A CIDADE NO BRASIL Eu retrato um pouco a vida do Romeiro Nordestino, que sai da sua terra natal em busca de alimentar a sua alma através da sua fé. Então são pessoas pobres, são pessoas que acreditam em Deus, que acreditam que através da sua promessa vai ser curada e realmente isso acontece. Então eu retrato dessa maneira em laço de fé a cidade de Juazeiro do Norte, o Padre Cícero, onde milhares de pessoas todos os anos acorrem a essa cidade para rezar, para pedir dias vindouros, para pedir graça. E realmente todas as pessoas se alcançam através dessa peregrinação. Na exposição que está ali no Museu de Arte Contemporânea, nós podemos deparar com fotografias, que a gente olha a foto e verifica ali uma carga de emoção. Isso é o que você retrata no dia a dia dentro daqueles fiéis que vêm chegando? Exato. Eu como padre, eu tenho essa convivência diária com esse povo sofrido. Você é natural de Juazeiro? Juazeiro do Norte. Então, quer dizer, eu convivi ali com esse povo, trabalhei com esse povo, e hoje como padre trabalho mais ainda, porque eu adentro a vida de cada cidadão, ou cada Romeiro, cada pessoa dessa que vem até a minha pessoa se confessar. Então realmente são pessoas sofridas, são pessoas necessitadas da palavra, são pessoas necessitadas da atenção e tudo isso eu tento fazer. com que essas pessoas se animem cada vez mais. E essa exposição retrata isso através das fotografias, através dos laços, das fitas, através dos ex-votes. As fitas. As fitas também é uma outra parte que você utiliza na sua arte. Então, como eles colocam ao redor das imagens fitas, tipo um pacto, então são fitas enormes, fitas coloridas, então eles vão rodeando ou cercando o santo, então esse tipo um pacto. O que representa para ele? Aquela fita que ele vai cercando aquele santo? Então, exato. As pessoas que fazem as suas promessas, elas simplesmente, ao serem atendidas pelos santos, elas retornam e laçam esse santo agradecendo ao santo. Então, quer dizer, eu tiro da fotografia e trago para o real, para as instalações. E por falar em instalações, você também tem uma obra que vem trazendo partes de corpo humano ali, que retrata tudo feito na madeira, que também faz parte desses pedidos. Exato. São chamados ex-votes. São parte do corpo que foi curado e eles retornam à cidade de Romaria para depositar aquela parte. Então, quer dizer, alguém estava com a ferida no braço, então fez o pedido, a ferida foi sarada, a graça foi alcançada, então eles retornam no ano seguinte para depositar aquela parte do corpo, mandam confeccionar de madeira e colocam aos pés das imagens. Agora a gente percebe, essa carga de emoção, ela é muito visível, é um trabalho diferenciado, é uma arte que ela não traz só a arte contemporânea, mas ela traz essa emoção do indivíduo, daquele ser humano que está carente, que está necessitado. É fácil buscar essa emoção para a arte? Ou você acha que isso aí é uma parte mais delicada? Eu, no meu ver, eu vejo como uma parte muito delicada, porque a fé não se explica, apesar das imagens, apesar do registro que se tem, a fé não se explica. Mas a fé é vivenciada no dia a dia, a partir de sentimentos. Então, você está ali registrando aquele momento de alguém tocando a imagem, chorando diante da imagem, colocando a sua cabeça, as suas mãos... Você acha que se prostra mesmo, que se entrega? Se prostra, entrega-se por total ali a imagem, né? Então, quer dizer, você registrar esse momento é algo realmente fantástico. Você se choca, às vezes, por ver, ou entre aspas, você pode achar que é fanatismo, mas não é, mas é um sentimento próprio do ser humano, que se entrega de corpo e alma, acreditando que ali aquela imagem, ou o santo que está ali representado, vai levar o seu pedido até Deus. Então, é um fato que você se choca, né? Ou vê uma cena daquela. Então, mesmo sendo registrado ali as fotografias, como mostram na exposição, é interessante você ver de perto, você se sentir de perto. Na sua opinião, essa emoção nessa arte, ela acaba mexendo, não só porque o católico, ele já tem a sua tendência a fazer os seus votos e os seus pedidos para os santos. Mas, por exemplo, um evangélico que gosta de arte e ele não tem nenhum relacionamento com o santo, ele também vai ver essa carga de emoção nessa arte? Ah, sim, sim. Essa exposição, ela está aberta a todos os públicos, né? Ela não é direcionada? Não, não. Seja evangélico, seja católico, outras religiões, é aberto para todos. Porque lá não retrata apenas o padre Cícero, ou o santo Antônio, ou o santo Francisco. É o sentimento que está sendo empocado. Exato. Então, todos são convidados a participarem da exposição, a interagir com o artista. Por exemplo, tem uma parte da parede onde as pessoas que forem visitar a exposição podem interagir colocando seu pedido ou escrevendo alguma coisa. Essa emoção também se vive quando se está olhando ali o romeiro diante da imagem escrevendo seu pedido. Mesmo a imagem é já toda arriscada, mas eles ainda acreditam, fazem com o dedo, riscam com o dedo, com o diz de cera. E às vezes, assim, uma grafia que deixa claro a falta de conhecimento de escola, acadêmica. Ah, isso aí é visível, né? Eles escrevem errado, mas mesmo escrevendo errado, o que vale é o sentimento. O sentimento está entregue. O sentimento. Então, não é ali o conhecimento acadêmico dele. Não, isso não entra. A fé não vai questão da razão, mas da emoção. A gente vê sempre pela televisão essas devoções, essas procissões, essas romarias para o Padre Cícero. Vivenciando o lar, como você é natural de lar, essas romarias permanecem com a mesma intensidade de fé? Ou você acha que as pessoas estão deixando um pouco? Não permanecem. A cada ano a tendência é crescer. Nós temos a romaria do mês de fevereiro, Senhora das Candeias, Nossa Senhora das Candeias. Nós temos a romaria agora em setembro, que começa esses dias, até o dia 15, Nossa Senhora das Dores. E a romaria das almas, a romaria de finados, em novembro. Então, a cada ano, essas romarias vão crescendo. Fora essas romarias, tem as romarias do Padre Cícero, Nascimento e Morte. E todos os dias tem Romeiro e Juazeiro. Todos os dias. É impressionante a quantidade de fiéis que ocorre a essa cidade, de pessoas e peregrinos, para alimentar a sua fé. Então, a tendência é aumentar. Então, quer dizer, a maior romaria que nós temos é a romaria das almas, em novembro. A população de Juazeiro do Norte chega a mais de um milhão de habitantes. Então, dobra. Esse nome, então, é muita gente. Então, é uma cidade grande já. Grande, sim. Depois da capital, depois de Fortaleza, é Juazeiro do Norte. Bom, eu quero agradecer você pela sua participação conosco. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Só lembrando que a exposição do Ricardo Regis permanece no Museu de Arte Contemporânea até o dia 2 de outubro. É aberta ao público e não tem pagamento de taxa de entrada. O Jornal Cidade em Foca também. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima edição. TV Jatair, o canal da cidade. Beleza? Nossa.